Música Durante a manhã de sexta, três policiais envolvidos na ocorrência foram ouvidos na DIH. Na parte da tarde, outros dois depoimentos. Um deles, talvez o mais importante até aqui, o jovem Gustavo Alves, que dirigia o carro, mudou parte da versão dele. Depois de falar com o delegado, ele conversou somente com a nossa reportagem, mas pediu que não fosse gravado. Ele está muito assustado e traumatizado com tudo o que aconteceu. Com exclusividade na reportagem investigativa, nossa equipe traz três novidades neste caso. Três novidades exclusivas. Nosso acompanhamento jornalístico investigativo conseguiu fatos novos. A partir de depoimentos de testemunhas do caso do rapaz que morreu neste veículo, quando estava de passageiro, depois de uma blitz da balada responsável no Jardim Itaipu, região sudoeste de Goiânia. Ele foi morto em um suposto confronto com policiais do batalhão de trânsito. A primeira, exclusivamente trazendo aqui na reportagem, a primeira mudança nesse caso, diz respeito ao trecho, ao caminho que os jovens faziam naquele momento. De acordo com o depoimento do Gustavo Alves, o rapaz de 20 anos, que conduzia, que era o motorista e dono deste veículo, eles não estavam indo para Aragoiania pela GO040. Eles estavam, sim, na GO040, mas, de acordo com o Gustavo, ele teria saído da casa dele, no residencial Bougainville, lá perto do Anel Viário, teria buscado o Marcos Felipe, que era o passageiro que morreu na casa dele, ali próximo a um condomínio fechado, que tem na GO040, que também fica próximo a um shopping, e aí eles seguiam pela GO040 e virariam na Vieira Santos, a avenida principal do Itaipu, para ir até a casa de um amigo, uma resenha ali que teria, que morava, que mora no Itaipu. E aí vem a parte com detalhes do que teria acontecido de acordo com o motorista do veículo. Eles estavam na GO040. Quando chegou na rotatória, que entra à direita, para a avenida Vieira Santos, na entrada do residencial Itaipu, eles teriam avistado a blitz policial. O motorista, Gustavo, mantém aqui o que ele havia dito no depoimento durante o flagrante. Marcos Felipe, o passageiro, teria pedido para ele, Para, Gustavo, para, para e dá ré. E aí, ele ali no susto, ele teria dado ré para fugir. Mas aí vem mais um detalhe, que foi dito em depoimento pelo Gustavo Alves, o condutor do carro, que é dele, inclusive. Esse GO0, bola, segunda geração, ano 1998, estaria com o documento atrasado. É um carro antigo, 25 anos já de existência, só que tem bastante som. O rapaz colocou bastante som nele. E outra, o condutor é inabilitado. Ele não tem CNH, ou seja, ele não tem CNH e o carro com o documento atrasado. Ele é um rapaz trabalhador, trabalha ali na fabricação de estofados, sofás. E o carro estaria dessa forma irregular. Mas ele mantém o depoimento de que quem pediu para sair fora da blitz seria o Marcos. E é aí que a tragédia começa. Eles saem, os policiais, no policiamento em motos, vêm atrás. E aí, ali, na GO040, teria ocorrido a troca de tiros. E aí vem a segunda mudança, que a gente traz com exclusividade na reportagem investigativa. No primeiro momento, ele havia dito que Marcos Felipe havia disparado contra os policiais. Que ele estaria armado e disparado contra os policiais. E ele mudou essa parte do depoimento, hoje, ao delegado da DIH, doutor Marcos Vinícius, Marcos Vinícius Cardoso. Ele disse que não consegue dizer que Marcos Felipe estava armado. Muito menos dizer que ele disparou contra os policiais. A única coisa que ele consegue dizer é que ele ouviu cerca de três disparos e depois ele já viu Marcos Felipe caindo em cima dele. E ele viu que Marcos Felipe estava ensanguentado, tanto que teria sujado toda a roupa dele de sangue. No desespero, ele teria corrido com o carro por cerca de oito quilômetros e parado na porta da casa dele, no residencial Buganville e pedido ajuda à mãe. A mãe teria escutado aquilo tudo. Nisso, os policiais chegaram logo atrás e iniciaram todo o desenvolvimento ali da ocorrência. De chamar o socorro, de conduzir o Gustavo para a central de flagrantes. Então, já são duas mudanças. A rota, eles não iam para a Aragoiana, eles entrariam no Itaipu, por isso passaram ali pela balada responsável. Ele não sabe dizer se Marcos Felipe estava armado e se sequer deu tiro contra os policiais. E vem também mais uma mudança que a gente teve acesso com exclusividade. No BO, na primeira ocorrência, os quatro disparos que teriam sido feitos pela polícia militar, por policiais do batalhão de trânsito, teriam sido somente de um policial. O tenente que comandava a operação e que estaria, comandava a equipe, no caso, e que estaria afastado a trabalhos administrativos agora. Porém, o que se traz é que dois policiais, esse tenente e um outro cabo, teriam efetuado os disparos. Não sabe quantos tiros cada policial disparou. Por quê? No que nós temos, também com exclusividade, o delegado já ouviu três policiais que não dispararam nenhum tiro, já ouviram a família de Marcos Felipe, do rapaz que morreu. Hoje foi ouvido Gustavo, o condutor do veículo, e a mãe dele, porque ela teria ouvido o pedido de ajuda quando eles chegaram no carro, lá na porta da casa deles. E agora resta somente, para serem ouvidos, os dois policiais, um tenente e um cabo, que teriam efetuado os disparos. A investigação está bastante avançada. O delegado Marcos Cardoso só vai falar ao final do inquérito, porque ele já requisitou uma perícia importantíssima sobre esse carro aqui. A perícia vai tentar afirmar se Marcos Felipe disparou contra as equipes policiais ou não. E também, esses disparos feitos pelos policiais, onde eles podem ter passado por aqui. Douglas Felipe chega comigo, olha só. Aqui tem a marca de um tiro. A perícia vai dizer se esse tiro foi em direção ao veículo, ou se ele partiu do veículo para fora. São detalhes exclusivos que a gente traz na reportagem no Cidade Alerta.